O mundo dos jogos é uma caixinha de surpresas, aventuras imersivas, histórias cativantes e mundos incríveis esperando para serem descobertos. No vídeo de hoje, vamos descobrir mais sobre alguns novos jogos single play com lançamentos previstos para 2024 e 2025. Então, embarque nessa nave comigo e se acomoda, que a incrível jornada vai começar. Seqüência do game popular que traz a experiência de viver em meia idade média, Kingdom com Deliverance é duas vezes maior e terá dois mapas. Enquanto o novo título vai continuar a história de Henry, ele também promete ser um bom ponto de entrada para quem não conhece a franquia. Nesta emocionante sequência, os jogadores vão atravessar uma paisagem medieval meticulosamente trabalhada, desde os confins humildes de uma forja de ferreiro até a grandeza das cortes reais, enquanto navegam pelas correntes traiçoeiras de um reino dilacerado pela guerra civil. O game ainda não tem uma data de lançamento exata, mas a desenvolvedora confirmou que ele vai ser lançado ainda este ano para PC, Playstation 5 e Xbox Series. Black State é o mais novo jogo de espionagem que promete trazer uma mistura inovadora de alimentos de Metal Gear e Portal, com uma proposta audaciosa e visuais impressionante, o game está preparado para capturar a atenção dos fãs de ação e furtividade. Os jogadores vão assumir o papel de uma lenda militar do passado. É uma missão emocionante, que é resgatar um cientista capturado e desvendar os segredos por trás de um evento catastrófico. Essa missão é entregue pelo enigmático grupo conhecido como Arquitetos, cuja verdadeira natureza e intenções permanecem em voltas em mistério, sugerindo que há muito mais em jogo do que aparenta à primeira vista. Desenvolvido na poderosa Real Engine 5, o jogo promete ali uma experiência visual e técnica de altíssima qualidade, mas por enquanto apenas a versão para PC foi confirmada, aumentando a expectativa dos jogadores ansiosos por explorar esse universo intrigante e com gráficos irados. Esta obra-prima, inspirada no estilo gótico, desenrola-se em uma realidade alternativa durante a Primeira Guerra Mundial. Os jogadores percorrem paisagens encantadoras que harmonizam de forma magistral a arquitetura gótica com as duras realidades da destruição causada pela guerra. Neste jogo, a narrativa se desenrola em meio a uma atmosfera carregada de mistério e tensão. A arquitetura gótica, com suas torres imponentes e detalhes intrincados, contrasta com a brutalidade da guerra, oferecendo ali um pano de fundo rico e imersivo. Jogadores são desafiados a explorar, sobreviver e desvendar os segredos ocultos nas profundezas dessa realidade alternativa. Com previsão de lançamento para o PS5 e Xbox Series PC, Spine promete uma combinação empolgante de combate corpo a corpo, tiroteio em tensos e finalizações brutais, ambientado no mundo cyberpunk de Tensor City. O jogo coloca os jogadores no papel de Headline, uma rebelde dotada de um implante especial em sua espinha que lhe permite realizar ações de alta mobilidade. Ela se vê na missão de lutar contra a tirania de diversas facções, avançando sozinha através de hordas de inimigos. Tudo que foi mostrado em Spine parece bem otimista em relação às capacidades técnicas, nos fazendo imaginar que, finalmente, depois de muitas dúvidas, essa geração de consoles finalmente vai mostrar o seu grande potencial. O trailer de Judas oferece não apenas pequenos cortes de videologues, mas também um vislumbre das fases do jogo. A arte e o gameplay são inconfundíveis, trazendo as marcantes características da franquia Bioshock, como o uso de habilidades mágicas em combinação com armas. Isso promete uma experiência visualmente rica e intensamente envolvente, que os fãs da série certamente reconhecerão e apreciarão. Embora muitos detalhes sobre a trama ainda permaneçam mistério, sabemos que o jogo se passa em Mayflower, uma cidade espacial peculiar. Lá, os habitantes são treinados desde a infância para espionar e destruir uns aos outros, criando ali um ambiente de constante tensão e intriga. No papel de Judas, você será responsável por guiar os acontecimentos, tomando decisões cruciais que influenciarão os diversos desfechos da história. Indiana Jones e o grande círculo é um dos jogos mais aguardados. Já está confirmado para ser lançado ainda este ano. A nova aventura de Indiana Jones vai levar os jogadores aos salões sagrados do Vaticano e dos desertos ares do Egito até picos congelados do Himalaia. A trama se passa em 1937, uma época em que forças sombrias estão em busca de um poder ancestral. Nele, você no papel do lendário arqueólogo Indiana Jones vai poder utilizar não apenas seu famoso chicote, mas também toda a sagacidade e astúcias que o caracterizam para desmascarar uma conspiração que ameaça o equilíbrio do mundo. O chicote pode ser também usado para distrair, desarmar e atacar inimigos, além de ajudar a atravessar o ambiente. Contando com muita aventura, uma ação imersiva e quebra-cabeças intrigantes, os jogadores combinarão infiltração furtiva, combate corpo a corpo em primeira pessoa e uso de arma de fogo para superar a ameaça inimiga, lutando e resolvendo quebra-cabeças. Esses artefatos têm uma forte conexão com algo no passado. Vós acham que eles têm um tipo de poder. Uma descoberta que pode mudar o mundo. O que você estava fazendo aí? Ar fresco. Temos que encontrar as pedras de nada. Antes deles. Project M promete ser uma experiência totalmente interativa, evocando a jogabilidade imersiva de títulos como Detroit Become Human. O trailer, divulgado no canal oficial da desenvolvedora, sugere uma narrativa intensa, centrada na vingança do protagonista após a trágica morte de sua esposa. A atmosfera do jogo é carregada de elementos de ficção científica com indícios de possíveis viagens no tempo, proporcionando ali um enredo intrigante e cheio de reviravoltas. Desenvolvido na poderosa Real Engine 5, o jogo busca alcançar um nível extraordinário de realismo visual. Os gráficos serão altamente detalhados, com expressões faciais meticulosamente trabalhadas e animações de altíssima qualidade. Apesar de todo o entusiasmo em torno do projeto, ainda não há uma data de lançamento ou plataformas específicas confirmadas para esse jogo. Mas, eu recomendo que você coloque ele em seu radar e aguardar mais informações dessa jornada interativa cheia de mistérios. Jurassic Park Survival é uma verdadeira ódio aos entusiastas da icônica série de dinossauros. Esse jogo de ação e aventura, aguardado ansiosamente para PlayStation 5, Xbox Series e PC, embora sem data de lançamento definida, mergulhará os jogadores nos eventos clássicos do filme de 1993. Combinando elementos nostálgicos e inovações modernas, o game promete uma experiência eletrizante em um ambiente repleto de dinossauros e enigmas a serem desvendados. A jogabilidade em primeira pessoa coloca os jogadores na pele da cientista Maya, que ao ficar presa na Ilha Nublar, deve lutar incansavelmente por sua sobrevivência, enfrentando perigos a cada passo nessa ilha. Desde que vi The Percent pela primeira vez, me chamou a atenção principalmente pela sua estética. Parece aqueles filme policial dos anos 1980. E é exatamente isso a proposta desse game. Neste jogo de ação em sandbox anunciado para ser lançado neste ano, você vai patrulhar as ruas infestadas de crime, entregando justiça e investigando o mistério policial. O jogador vai enfrentar uma variedade de crimes, cada um gerado dinamicamente, desde infrações de estacionamento triviais até assaltos a bancos. Claro, tem também perseguições em alta velocidade, pelas ruas da cidade. Cidade essa que é inspirada na Nova York dos anos 80, com uma metrópole extensa, repleta de crime, violência de gangues e agitação social. E no topo da nossa lista, eu trago novamente um jogo que vem chamando muita atenção da galera, principalmente com seus gráficos tão realistas que parece até filme. Marvel 1943, jogo de ação e aventura baseada em narrativa da Marvel, será lançado em 2025, anunciou a desenvolvedora, mas as plataformas não foram ainda anunciadas. Mas tudo indica que deve ser lançada para o PC e os consoles da atual geração. O novo trailer oferece aos fãs uma prévia de uma história original que leva os jogadores a uma aventura da era da Segunda Guerra Mundial com um conjunto de quatro heróis jogáveis em diferentes pontos do jogo. Apresentando os recursos mais recentes da Real Engine 5.4 da Epic Games, a Skydance revelou o trailer, bem como uma prévia especial de uma cena importante entre o Capitão América e o Pantera Negra, no coração de uma Paris ocupada. Então é isso galera, esses são mais alguns jogos que eu achei bem interessante e que é bom estar em nosso radar, né? Mas e aí, tem algum jogo dessa lista que você está de olho? Deixe aí nos comentários e bora trocar aquele hype maroto. E claro, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha, pois isso ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento aqui do canal. E também se você quiser ficar por dentro de todas as listas que eu posto aqui, ativa o sininho de notificações para você receber tudo em primeira mão. Do mais é isso galera, eu vou indo nessa, muito obrigado, forte abraço e claro, até o próximo vídeo.